No episódio anterior... O Wolverine vai te matar, seu merda! Ah, que droga! Eu vou para o helicóptero! Não, vão aí! Espera! Estou indo, Wolverine! Se prepara, Wolverine! Eu sou o pai de Edipo! Cacete! Quem é você? Sou a Lady da Edipo! Zorra! É essa! Copiou meu nome na cara lisa! Só me faltava essa, da Edipo de calcinha! Ah, o que está acontecendo? Ele está acordando! Vocês vêm comigo ou não? Só se você prometer não roubar minha namorada também! Eu sou hétera, seu babaca! Se falar hétero, menina! Eu me identifico como hétera! Vagões aqui ficam interessantes! Me sigam se quiserem viver! Ah, que merda! Você ainda não falou o seu nome? Você está surdo? Eu já disse, Lady da Edipo! Não o seu nome de herói, droga! Quero saber o seu nome de verdade! Por que isso importa? Eu salvei vocês! Como eu vou saber se você não está envolvida com tudo isso? Você aparece aqui do nada e salva dois caras aleatórios! Isso não me cheira bem, Xará! Você é doente metal? Eu preciso de motivos para ajudar alguém? Todo mundo quer algo em troca! Ok, Wolverine! Eu acho que você está começando a exagerar! Cala a boca, Lady da Edipo! Deixa ela falar! Fala o que, seu doente? Você está apontando a arma para quem só quis ajudar! Eu vou te dar três segundos! Você vai fazer isso mesmo? Calma, Wolverine! Não faça nada que você vai se arrepender depois! Atira, seu babaca! Três! Olha só, Wolverine! Vamos conversar! Vamos conversar! Não vamos tirar conclusões precipitadas! Pode que ela para mim! Esse merda não vai atirar! Eu reconheço um corno quando eu vejo um! Dois! Calma, Wolverine! Não faça isso, Wolverine! Calma, espera! Espera! Olha só, faz sentido o que eu estou falando! Atira, seu bolinha! Um! Não, Wolverine! Zero! É que ele atirou mesmo! O quê? Como você está viva? Lady da Deepu! Não acha que esse nome é familiar? Tu caiu direitinho, Wolverine! Parece que ela também tem regeneração! Ah, sua desgraçada! Calma aí, Wolverine! Eu só estava te destando! Então você quer saber quem eu sou? Desembocha logo, droga! Tá bom! Eu sou alguém que sempre estive por perto! Mas que há muito tempo não apareço! Espera aí! É... Ereção do Wolverine? É você? Cala a boca, seu filho de uma... Puxa vida, Wolverine! Por um momento eu achei que você ia xingar! Vocês querem saber ou não? Fala logo, sua piranha maldita! Sua cadela sarneta, filha de uma mendiga fumante com AIDS! Eu sou a mãe de vocês! Sua vagabunda! Eu vou te matar! Espera aí, Wolverine! Parece que ela está falando sério! É o quê? Não pode ser! Eu falo muito sério! Essa cachorra não pode ser nossa mãe! A mamãe jamais usaria essa roupa de piranha! Login! Sou eu, a mamãe! Do que você me chamou? Login! Era como eu te chamava quando você era criança! Cadela que pariu! Será possível isso? É você mesmo? Que assente! É você, mamãe! E não está gritando uma desgraça dessa? Querida, você... Você está viva? Sim, Arnand. Eu estou. Mas eu vi você morrer no acidente. Como isso é possível? Papai, a mamãe está viva! Você não precisa mais matar a gente! Cala a boca, é tardar! E quem disse que isso tem alguma coisa a ver? Você mesmo disse! Você disse que só tentou matar a gente para ficar com ela! Eu disse! Só que essa merda aqui está parecendo o Dorama! Você mesmo disse! Lugar, a gente recebeu seu pedido de ajuda! O que está acontecendo? Quem são vocês? Peter, eu chamei vocês para matar a Deadpool! Mas eu descobri que ele é meu irmão! Não precisa mais! O Deadpool é seu irmão? Isso explica muita coisa! Mas quem é esse velho que apontou essa arma para nós? Esse é meu pai! Ele voltou dos mortos! Eu nunca morri, seu retardado! E quem é gostosa de vermelho? Essa... É minha mãe! E o Márcia estava de olho fechado! Eu não acertava tanto que ela malmente iria andar! Ela é minha mãe, desgraçados! Ela foi mal, Luca! Foi mal, foi mal! Já chega de conversa, fiada! Eu vou matar todos vocês! Se lascou, minha aranha! Dorme, desgraçado! Caralho, meu irmão! Essa com certeza é minha mãe! Mamãe, por que você bateu no papai? A gente tem que sair daqui correndo! Agora! Vocês não sabem do que ele é capaz! Suba na moto! Andem! Eu vou com a mamãe! Eu não vou esperar para ver! O quê? Espere! Não me deixem aqui! Volta aqui, desgraçados! Mamãe, a senhora é tão fofa! Para a boca suja, wei! Dona Lady, para onde a gente vai? Para o meu esconderijo! Precisamos de um plano! Que mãe do cacete! Uhul! Eu quero saber que desgraça é essa aqui! Ué, a gente está fugindo! Não está vendo, rapaz? Ok, já perdi a paciência com vocês! De agora em diante, eu irei resolver pessoalmente! Ih, isso não está me cheirando bem! Não perca o próximo episódio de Dead Pui, Wolverine! Se inscreve no canal, filho e aparelha!